Olá, meus amores, tudo bem com vocês? E hoje vamos fazer essa linda maquiagem. Espero que vocês gostem e me acompanhem até o final para ver um look, para verem como que ficou, né, tudo no vídeo e não perder nadinha. E já quero pedir para você que ainda não está inscrito aqui no canal que se inscreva, deixe um like, curte, comente e compartilhe. Então vamos para o vídeo? Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 O que é isso? 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 Então, tchau, até o próximo vídeo.